E a gente começa o SBT Meio Dia desta terça-feira com o Léo Coelho, que fala ao vivo de uma cidade lá no Rio Grande do Norte, que tem um nome, no mínimo, curioso. Você vai conhecer São Miguel do Gostoso. É isso, Léo? Um bom dia pra você. Bom dia, eu e a Diane falamos ao vivo, diretamente, de São Miguel do Gostoso. Nós que já fizemos uma participação também ao vivo de Miami, semana passada estivemos na Amazônia, e hoje a gente veio conhecer uma cidade que fica aproximadamente 110 quilômetros de Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Aqui é um hotspot, é um novo destino bacana entre o Jet Set do Brasil e também do mundo. Por que São Miguel do Gostoso é uma cidade hoje de referência? Primeiro, porque aqui faz calor o ano inteiro. Hoje, a temperatura é de 29 graus. E aqui também a gente tem um mapa pra você entender onde nós estamos. Dá uma olhadinha. A gente está praticamente na esquina do Brasil. Ou seja, venta o ano inteiro. Como você pode ver por essas imagens, São Miguel do Gostoso é o lugar perfeito para a prática de esportes aquáticos, movido ao vento. Por isso, aqui em São Miguel do Gostoso, um catarinense, nascido em Florianópolis, escolheu para morar e para vestir aqui em São Miguel do Gostoso. A gente está falando de Caulice Ad, ele que é tricampeão mundial de windsurf. A gente vai bater um papo com ele durante essa semana e, em breve, você vai assistir essa reportagem feita diretamente do Rio Grande do Norte para os nossos amigos do SBT Meio Dia. Bom, você sabe que um bom Vivan prefere sempre água, sombra. E olha só, pro pessoal aí de Santa Catarina que está curtindo um friozinho, a gente vai tomar uma água de coco porque é um dos principais atrativos do nosso Nordeste. A gente vai ficando por aqui, o Diane, ontem estreou e estreou o nosso Luiz Carlos Prats e ontem também começamos a transmitir o nosso jornal ao vivo pelo Facebook. E hoje, todo mundo que está circulando ao redor do mundo com acesso à internet, consegue ver o SBT Meio Dia através da internet, através da página do SBT Meio Dia ao vivo para todo mundo. A gente vai ficando por aqui, essa semana a gente ainda volta trazendo informações do carro maravilhoso. Afinal de contas, o Brasil é incrível e a gente fala de São Miguel do Gostoso.